Eu quero o novo de Deus, com uma nova unção, quero andar em novidade de vida. Grande campanha de libertação e vitória, você não pode perder. Grande clamor pela família, casamento, finanças, vícios, projetos pessoais, vida espiritual. Deus vai te surpreender. Participe-te a partir das 19h, Igreja Assembleia de Deus Renascer, Rua João Sai 295, Portal Santa Fé, Itupéba. Vem com a nova unção, Senhor. Renove em mim a unção fluida, no Teu nover o Teu favor sobre mim. Derrama, derrama, derrama. Derrama, derrama.